Deve passar hoje por audiência de custódia o motorista bêbado que atropelou nove pessoas na Zona Norte de São Paulo, destaque chegando com o Ivan Brandão. É isso Carla, esse caso a gente tem as imagens aí, aconteceu no final de semana e pegou muita gente de surpresa. Felizmente, por incrível que pareça, os ouvintes que estão agora acompanhando a gente pelo YouTube, não houve feridos mais graves, né? Esse homem está preso, ele atropelou nove pessoas no total, enquanto estava dirigindo alcoolizado aqui na Vila Maria, Zona Norte da capital paulista. Uma das vítimas contou aos policiais que, bom, ele aparentava estar alcoolizado, ele estava bêbado e testemunhas encontraram drogas dentro do veículo dele que foi apreendido. Um homem que preferiu não se identificar e teve a voz distorcida, conta que o número de vítimas poderia ter sido ainda maior. Ah, ele estava visivelmente alcoolizado, admitiu que estava alcoolizado, o pessoal encontrou pinos de droga dentro do carro dele, estava bem mal. Um sábado, que a gente achava que seria um dia tranquilo, como sempre é, todos que foram atingidos já passaram a ser nossos amigos, foi um susto para todos. Bom, é um homem de 36 anos, foi preso em flagrante, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, como você falou, ele vai passar por audiência hoje. Ele foi submetido a um teste de embriaguez que apontou que, de fato, ele havia consumido álcool, a gente só não tem informação aqui da quantidade. Essas nove vítimas têm idades entre 15 e 30 anos, todas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mas, como eu disse, ferimentos que, olhando para a imagem, são leves, ferimentos nos joelhos, algumas fraturas e tal, mas é bem assustador. Ele está vindo em uma linha reta e, de repente, o carro faz uma curva e vai direto para a calçada ali, onde estão todas essas pessoas. Desmaiado não de pobrezinho, passou mal, desmaiado de doidão, né? Completamente embriagado, louquíssimo, uma hora o corpo pediu arrego, provavelmente ele apagou. O que, obviamente, não tira nenhum milímetro da culpa, nesse caso horroroso, porque ele desviou de nada, né? Não tem nada ali para ele eventualmente ter desviado. É, é tão... parece até que ele mira, né, naquele grupo de pessoas, porque é tão... Ele está seguindo em uma linha reta, como disse o Megali, e, de repente, ele vira o carro e vai exatamente para cima do grupo de pessoas, né? Não vai um pouquinho para o lado, não vai um pouquinho para o outro, não pega uma pessoa e outra, não. Não, você tá cheio, vai em direção mesmo, né? Cheio todas as pessoas. E o grupo está concentrado ali, né, Carla? Não tem ninguém para a direita, ninguém para a esquerda. Ele tá bem ali só. Não é que tem uma multidão e essa turma foi... Essa seria uma hipótese, Ivan? Ainda não... Ainda não... Nada é verdade. Isso tenha sido premeditado? Não. Não, por enquanto não. Tá. Valeu, Ivan.